Salve pessoal, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Cristaldo brilhou no treino e tá no BID, o calendário que o Grêmio pretende para Luiz Soares. Tudo isso e muito mais no oferecimento da KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Diogo Rossi e vamos dar uma brincada. 20% de bônus no primeiro depósito. Bom gente, o Cristaldo está no BID. O Grêmio conseguiu usar uma brecha do regulamento de competições da CBF para inscrever o jogador. A dívida que o Huracan possui com a AFA não foi quitada totalmente, como se imaginava, e o Grêmio acabou escrevendo o jogador que está oficializado no BID e pode ser aproveitado. E ele foi o destaque do treinamento de hoje no CT Luiz Carvalho. Treino dos reservas, os titulares fizeram um trabalho em separado e esse coletivo dos reservas contou com o Cristaldo. 2x0 para os reservas com um gol dele e um gol do Gustavinho. Curiosidade para posicionamento dele jogando por dentro como um armador na função que é a do Bitello. E aqui fica a curiosidade se ele vai estar ou não entre os titulares. Amanhã o Renato finaliza a atividade. Mas o gol chama a atenção. É uma jogada do Diogo Barbosa pela esquerda. O Guilherme passa em profundidade, recebe o passe, o cruzamento vai para a área. O Gustavinho entra como centroavante. O Adriel defende no ângulo esquerdo. O Galdino pega o rebote e bota para dentro da área. E o gol do Cristaldo com a perna esquerda só complementando. Mas como um armador, ele conduziu bem o time reserva que ganhou por 2x0. E ele já estava brilhando nos treinamentos e agora com o Bide ele volta a mostrar desenvoltura. O cristal do jogador que o Grêmio contratou e que o Grêmio nutre muitas expectativas sobre o seu aproveitamento. Michael. Bom gente, ainda não foi oficializada a lesão do Michael, mas ele saiu chorando no jogo de ontem do Al-Hilal pelo Campeonato Saudita. E esta lesão preocupa porque ele pode ficar fora do Mundial de Clubes. Eu conversei com algumas pessoas que me disseram assim, olha, tem que observar, é um negócio que o Grêmio continua querendo, que o Grêmio está de olho, mas tem que observar para saber qual é a condição que o jogador vai voltar depois dessa lesão. Eu passei o dia tentando e esperando um posicionamento do Al-Hilal sobre a lesão, mas eles não fizeram nenhuma manifestação oficial. A informação preliminar é que é um problema na panturrilha e que ele pode ficar fora do Mundial de Clubes. Luiz Soares e o seu calendário. O uruguaio vai para o jogo contra o Brasil de Pelotas. O Diego Souza está de volta, treinou normalmente no CT Luiz Carvalho na tarde de hoje, estive lá acompanhando esta atividade. E ele está de volta, mas será titular apenas contra o São José. O que acontece? A equipe do Grêmio vai utilizar Luiz Soares neste jogo contra o Brasil, a minutagem que ele aguentar, e depois contra o São José, muita gente vai ser preservada. Soares, Reinaldo, Kahneman, muitos desses atletas não estarão no passo da areia no duelo contra o São José. O calendário do Luiz Soares é dar a ele o maior tempo de minutos que ele aguentar e que ele quiser jogar. Só que o Grêmio tem toda uma preocupação do que diz respeito à sequência da temporada. Então ele vai fazer três jogos em sequência, São Luiz, Caxias e Brasil, e depois vai dar uma descansada ao Luiz Soares por vários fatores. Pela sequência de jogos, pelo gramado do passo da areia, pelo estilo do jogo que é mais rápido lá no São José. Tudo isso leva em consideração. Claro, frustra um pouco a expectativa daquele torcedor que daqui a pouco poderia ir até o passo da areia, até o Francisco Noveleto, para esse jogo. Mas a tendência é que o Soares lá não esteja e automaticamente o Grêmio vai dar um descanso para ele e também para outros jogadores. É o calendário que o Tricolor está fazendo para o centroavante uruguaio, que tem minutagem bem significativa nos dois primeiros jogos da temporada, tem quatro gols marcados e tem sido destaque da equipe do técnico Renato Portaluppi. Deixa o like, se inscreve e ativa as notificações. Até a próxima. Fui!